para pegar um misterioso bandido. Será que é um meliante? Não fala meliante, é ridículo. Esse policial precisa de uma ajuda especializada. Tá na hora de voltar pra parada. Bom, uma aprendiz pode trazer uma nova energia. Me dá isso. Um gira e meio, a nova recruta. Acelera! Vira o balete! Sábado, três e meia da tarde, no Cinema em Casa. Disso que eu tô falando!